Depois eu gravo a voz aqui, certo? Certinho. Só pra ver qual que é o lance do ao vivo, se de repente for legal pegar a voz junto já, vai ficar contigo, você que avalia. Eu acho que é melhor fazer separado. Eu já pedi pra dar uma mexida na voz. Quanto mais a gente tiver os canais separados, melhor pra mexer, pra manipular, né? Eu vou mandar aqui no fone já. A gente espera. Vou deixar o afinador no jeito aqui. Vou deixar o afinador no jeito aqui também. Se quiser só pular nele aqui, já arremendo. Ela deu afinado ali. Eu não sei o que parece, já falei que eu vou te mostrar o meu diapasão. É, não. E outra coisa, né? Tem um vídeo do Moraes Moreira falando que a afinação é relativa. Na afinação é uma coisa relativa. E eu concordo, porque se ele for fazer a música baseada na afinação do primeiro instrumento, tá tudo certo. Pode deixar assim ligado, qualquer coisa é só. Ah, não, mas o cabo tá aqui. Tem que trocar por isso que tá no amplificador. Ah, não, ela tá afinada. Então beleza, só deixar aqui. Então só desligar aqui. Na hora que quiser se desafinar, é só plugar nesse cabo aqui. É, que eu dou umas alavancadas. É. O Moraes falou o quê? Ele falou que a afinação é uma coisa relativa, né? Porque ele tava brincando, porque os caras falam pra ele que ele não afinava o violão pros ensaios.